A única coisa que para Paulo Guedes não é parasita são os banqueiros. Estes não. Os amigos banqueiros de Paulo Guedes, estes não são parasitas. Para eles, este é que constrói o Brasil. Que Brasil é esse, né? Uma coxa de retalho, de maldades, que mexe com todas as conquistas, desde o Estado Democrático que nós construímos para cá. Você sabe, sim, é para atender os interesses dos banqueiros. Esse governo que está aí volta de novo, agora mais radical ainda, com a visão neoliberal, para poder desenvolver um país como esse, tem que estar submetido aos interesses internacionais e é através do capital financeiro. Nós temos que fazer com que essa medida provisória não autende os pressupostos básicos de constitucionalidade, porque coloca em xeque nos seus vários temas a constitucionalidade do país. Três minutos, deputado. Sr. Presidente, agradecer aqui, principalmente, a exposição do ministro Ives Gandra, que acho que deixou bastante claro que não há inconstitucionalidade em se tratar de lei trabalhista na medida provisória. Aliás, o ministro foi bastante claro em dizer que os direitos sendo tratados aqui pela medida provisória da carteira verde e amarela não estão presentes no rol de direitos e garantias fundamentais e, portanto, não são cláusulas pétreas, então não há que se falar em constitucionalidade. O debate sobre o direito do trabalho é um debate sobre indisponibilidade, até onde o trabalhador, com a sua vontade, pode afastar aquilo que está determinado em lei, até onde vai o poder, a liberdade contratual do trabalhador. E daí que se dá a principal discussão. E, nesse sentido, Saúdo, infelizmente, acaba de sair, mas, ministro Ives Gandra. Em relação ao debate sobre os corretores de seguros, no ano passado, a gente debateu no plenário da Câmara a mudança na 8666. Era o relatório do deputado Augusto Coutinho. E eu me lembro de ter apresentado uma emenda para que fosse obrigatório a contratação de seguro para obras públicas, principalmente as grandes obras públicas, acima de R$ 200 milhões, que fosse obrigatório a contratação de seguro de até 100%. A gente conseguiu aprovar a obrigatoriedade do seguro até 20%, porque o relator, o deputado Augusto Coutinho, se reuniu com as seguradoras e descobriu que não havia mercado, que não havia seguradora com capacidade de financiar um seguro dessa monta. O que me causou bastante estranheza, porque eram as próprias seguradoras dizendo, afirmando que não tinham a capacidade de entrar nesse mercado, porque não tinha o capital suficiente para entrar nesse tipo de garantia. E isso me deixa com bastante dúvida nesse debate sobre a regulamentação do mercado dos corretores. E até pensando na emenda apresentada por V. Exª, Sr. Presidente, eu acho que seria melhor, no âmbito do debate da 905, fazer um apelo para que o relator retirasse esse ponto dos corretores, que eu acho que é um ponto que está mal debatido e não é um ponto central da medida provisória, para a gente poder avançar com os outros pontos centrais, que é efetivamente a desoneração da Folha e a criação dos novos empregos por meio dessa desoneração, principalmente para os mais jovens. Outro ponto que eu queria colocar aqui, e aí saindo um pouco do mérito da MP para entrar no discurso político que foi colocado aqui, dizer que seria uma medida provisória, provisória, ou um governo, ou uma série de medidas simplesmente para beneficiar banqueiro. Isso realmente não cabe nessa discussão. Primeiro porque não é nem o mérito da audiência e nem o mérito da medida provisória. E segundo porque se a gente realmente for discutir governo que beneficia banqueiro, vamos lembrar que o Banco Central, sob o governo Lula, estava sob o comando do Meirelles, e o Ministério da Fazenda estava sob o comando do Palocci. Então, efetivamente, falar sobre banqueiro, a taxa de juros estava muito melhor para os banqueiros. A época dos governos petistas, em que eles tinham risco zero e ganho de 15% ao ano, do que agora, em que a gente está praticamente com juros menor do que 1%, juros real, se a gente descontar a inflação. Então, para a gente colocar o debate em termos concretos, faria um apelo à Vossa Excelência e ao relator para a gente separar o debate dos corretores, tirar o ponto dos corretores da medida provisória e avançar na geração de emprego por meio da desoneração da folha, que é o objeto principal da medida sendo discutida. Obrigado, presidente. Obrigado.